Boa tarde, estamos aqui no sítio Santo Antônio Depois dos trabalhos de arrumar as curvas de nível Dar um vento nas caixas de retenção de água da chuva Agora nós estamos aqui no sítio Santo Antônio Com um trabalho de descompactação do solo Solando as áreas Para tentar melhorar a produtividade Melhorar a qualidade do solo Condição de trabalho Aumentar a produtividade da área Um trabalho em parceria com o Gilberto, com o Alexandre É uma parceria muito importante Para a gente fazer a manutenção das áreas Um abraço